É isso aí, pessoal. De volta nesse vídeo, a gente vai aprender algumas formas de usar o verbo pegar em português, ok? Você já deve conhecer que o verbo pegar, primeiramente, o verbo pegar como tal, é isso aqui, ok? Pegar alguma coisa. Eu peguei meu braço, ok? Eu tô pegando alguma coisa. Eu tô pegando um plástico. Eu peguei o plástico, ok? Mas também, como sempre, a gente tem outras formas de usar o verbo pegar em expressões, ok? Em português. Então fica ligado aí que nesse vídeo eu vou explicar várias dessas expressões, ok? E detalhe, no final do vídeo tem conteúdo extra. Essa primeira eu acho muito estranha, porque eu não sei como é que se fala isso em espanhol. Então eu vou falar primeiro o que é, o que é que eu tô me referindo aqui. E depois vocês deixam no comentário aí como é que se fala isso em espanhol. Porque tem gente que tá aprendendo espanhol, que acompanha os vídeos aqui do canal também, com as dicas que eu dou pra você aprender o idioma mais rápido. Então seria muito útil, ok? Então, o primeiro é, se você tá com o seu carro, e o seu carro não liga, eu não consigo fazer com que meu carro funcione, eu falo que meu carro não tá pegando, ok? Vamos supor que eu tô dirigindo o carro, ok? Lembrando outra vez do verbo dirigir, que não é como em espanhol, manejar. A gente fala dirigir o carro. E outra coisa, a gente fala motorista, não fala condutor, a gente fala motorista, ok? Condutor é mais formal, ok? Ah, o condutor do carro estava, parece uma notícia do jornal. E aproveitando também pra explicar o verbo estancar, ok? Estancar é quando alguma coisa para, ok? Se eu tô crescendo, crescendo, crescendo e paro, isso é quando você estanca, ok? Tipo, tô estancado aqui, eu não consigo avançar. E quando você tá falando de carro, quando o seu carro estanca, é quando o seu carro para de funcionar, ok? Então, se meu carro parou de funcionar, estancou, tava lá... Morreu. Outra expressão também, quando o carro para de funcionar, o carro morreu. Então você vai ver muitas vezes, quando você tá aprendendo a dirigir, você estanca o carro muitas vezes, ok? Estancou o carro. Pra você não estancar o carro, você solta a embreagem devagar, devagarzinho, né? Ou devagarinho, e o carro vai manter o motor ali funcionando, ok? Então quando você estanca, e vamos supor que você tenta ligar o carro outra vez, e não liga, você fala que o carro não tá pegando, ok? Eu não sei o que aconteceu, o carro estancou e agora não tá pegando, ok? A próxima da lista, muitos de vocês já devem ter passado por isso, que é pegar uma gripe, ok? Quando você pega uma gripe, pegar um resfriado, se você passar muito tempo no frio, alguma coisa e tal, você começa a ficar com o nariz entupido, ok? Então você começa a adoecer. Olha o verbo, ok? Adoecer. Ou ele pegou uma doença muito grave, ok? Então pegar uma gripe. Uma mais simples aqui é você pegar o táxi, ok? Ou pegar um ônibus. Eu tenho que pegar um ônibus aqui pra ir pra tal lugar, ok? Olha só como eu tô falando rápido, conectando as palavras. É muito rápido. Quando você coloca tudo junto, você nem percebe tão bem que você tá cortando tudo. Mas se você falar pausadamente, você vai se dar conta que você corta várias palavras, ok? Se você escuta sertanejo, ou se você... já esteve no Brasil em alguma festa, você já deve ter escutado o verbo, a expressão pegar alguém, ok? Ou até mesmo a expressão que eu acabei de lembrar aqui, que é pegação. Quando você fala que você vai pra uma festa, e essa festa é pura pegação. Isso é muito pegação, cara. Ou seja, todo mundo que vai pra essa festa tá querendo ficar com alguém, ok? Outra expressão, ficar com alguém. Você tá beijinho ali com uma pessoa e tal. Eu tô ficando com essa menina. Ela não é minha namorada, então a gente tá só saindo. Eu tô ficando com ela. Ou mais informal, ok? Entre homens aqui. Eu tô pegando a menina, ok? Você não vai chegar pra uma menina e falar Ah, eu gosto muito de estar te pegando aqui, não sei o quê. Me pegando? Como assim me pegando? Você não fala pra menina, ok? Então, por favor, homens, não fale pra uma menina que você... Ah, eu gosto muito de te pegar, ok? A menos que a relação já esteja mais avançada ali, né? Você pode falar assim como aquela coisa mais safada, ok? Eu não vou nem explicar o que é safada, senão são tantas expressões que você passa o dia inteiro aqui explicando pra você. Eu passaria o dia inteiro. Quando você fala pegar alguém é ficar com essa pessoa, ok? Dar beijo ou ter relação sexual também. Lembra do verbo, ok? Transar, como a gente já viu em outros vídeos. Então, ah, eu peguei a menina. Ah, eu peguei a menina. Aí o cara pergunta, mas e aí? Pegou, pegou, pegou? Assim como completo ou como é que foi? Não, não, tudo, cara. Ah, beleza, então. Um interessante, que eu não sei se se fala em todo o Brasil, ok? O Brasil é enorme e o país é muito grande e as pessoas variam muito a forma de falar e as expressões que usam, ok? Talvez o pessoal usava essa expressão antes e agora já não usa tanto, né? Então, você nunca se sabe. Mas tem uma expressão que eu gosto que é você pegar ar. Quando você pega ar, que é o ar que eu respiro, ok? Você pega ar. Quando você pega ar, quando você tá com raiva, você faz o quê? Você encha assim, você pegou ar, ok? Você ficou com raiva. Você tá puto com alguma coisa. Essa é outra expressão, ficar puto. Eu fiquei puto da vida. Ou se você não quiser falar o palavrão puto, puta da vida, você fala, eu fiquei pê da vida, ok? Então você pega ar. Então pega ar, ou também você tem que pegar ar. Tem a expressão pegar ar, como tal, sem ser de pegar raiva, de ter raiva, mas pega ar antes de mergulhar, ok? Antes de entrar na piscina. Eu peguei ar, ok? Eu introduzi ar nos meus pulmões. Isso é muito formal. Mas você inspirou, ok? Você pegou o ar e guardou o ar, ok? Mas nesse sentido que eu tô falando aqui é de você ficar com raiva, ok? Eu peguei ar, eu peguei ar com isso que aconteceu, cara. Outra também, eu tava conversando com o pessoal esses dias, no Brasil, e eu escutei o pessoal conversando entre eles, falando que aí eu peguei e fiz tal coisa. Aí eu peguei. Aí eu peguei e fiz blá, blá, blá. Aí eu peguei e disse pra ele, vamos lá com a gente? Esse, eu poderia tranquilamente falar. Aí eu falei pra ele, tal coisa. Mas a pessoa fala, aí eu peguei e fiz tal coisa. Ou seja, é como pra enfatizar o ato, ok? Aí eu peguei e disse pra ele que tal coisa. Aí eu peguei e fui pra casa. Não, eu peguei... É um pouco estranho explicar essas coisas, porque não tem tanto sentido, ok? Nem pra gente mesmo, nem pra nós brasileiros, faz sentido eu falar, aí eu peguei e comi o bolo. Ou seja, cara, aí eu comi o bolo. Beleza, ok? Entendido. Não, aí eu peguei e comi o bolo. Eu ia fazer o quê? Então presta atenção. Galera, muitas vezes, essas expressões estão aí na cara de vocês. Mas como vocês ainda não aprenderam o que significa, o cérebro de vocês simplesmente ignora isso pra entender, ou seja, pra captar a mensagem que você entende, ok? Então por isso que acontece de você muitas vezes não conhecer uma palavra, você nunca viu essa palavra, e depois que você viu o vídeo de Filipe Raçuca, ou qualquer outro vídeo que você aprendeu essa palavra em específico, você começa a ver essa palavra em todos os lugares. É uma coisa impressionante. Isso acontece com tudo, ok? Primeiro, agora eu quero comprar, eu quero viajar para o Brasil. Decidi, quero viajar para o Brasil. Tudo ao meu redor, eu começo a ver coisas do Brasil. Essas coisas do Brasil... Aí você pensa, é um sinal, isso é um sinal, cara. Hoje eu estava caminhando, eu vi uma pessoa com a camisa do Brasil. Nossa, cara, hoje eu fui para tal lugar e eu escutei alguém falando português. Cara, essas pessoas sempre estiveram lá. A diferença é que o seu cérebro não estava filtrando aquela informação. Agora está filtrando a informação e você começa a ver isso em todos os lugares. Eu já fiz vários vídeos explicando como utilizar a mesma palavra e verbo também em várias situações. E uma das palavras que eu expliquei foi jeito. Que a gente fala pegar o jeito. Quando eu pego o jeito de alguma coisa é quando eu aprendo a fazer algo, ok? Se eu estou começando a dançar, no começo eu estou todo duro, né? Estou duro, eu não consigo mover a cintura e tal. Eu não consigo mexer a cintura bem. Mas depois de um tempo eu começo a pegar o jeito. Eu começo a pegar o ritmo, ok? Eu já estou pegando o ritmo, já estou pegando o ritmo, ok? Essa expressão é muito usada, pegar o ritmo, ok? Eu comecei a trabalhar nessa empresa agora. Mas a galera é muito acelerada, tudo acontece muito rápido. Eu ainda estou pegando o ritmo. Eu acho que eu vou levar, não sei, mais duas semanas para pegar o ritmo, ok? Agora já falando de pegar o ritmo, a gente tem em espanhol, agarrar el ritmo. Agarrar el ritmo de algo. Em português, agarrar está mais associado com agarrar fortemente alguma coisa, ok? É tanto que se você joga futebol e você é o goleiro, né? O que fica esperando a bola, está no gol, o goleiro. O goleiro não pega a bola, o goleiro agarra a bola. Porque a bola vem rápido e pá, agarra, ele agarrou a bola, ok? Ah, o goleiro pegou a bola. Não, ele agarrou a bola. Então a gente não fala em português, agarrame la bolsa. A gente não fala agarrame la bolsa, pega a bolsa aí para mim. Pega, ok? Então o verbo pegar, em português, vai ser muito mais usado do que o verbo agarrar, ok? Se alguém pega no meu braço, isso é pegar no meu braço, ok? Pegou no meu braço. Isso é agarrar, ok? Isso é assim, como agarra, ok? Como aqui, tchá. Isso é pegar, pegou no meu braço, a menina pegou no meu braço. E me levou para tal lugar. E a outra coisa é você agarrar, ok? Então você vai ver, agarrar, ok? Você pode falar numa situação mais íntima ali, com a menina e tal. Ah, eu agarrei, tal canto, não sei o quê, tal lugar. Você agarra, ok? Então diferença. Pegar alguma coisa, pegar isso aqui, ou agarrar isso aqui, beleza? E para finalizar, um comentário sobre um vídeo que eu gravei sobre o verbo virar, em português, ok? Eu falei sobre várias formas de você usar esse verbo virar em expressões. Mas ficou faltando uma forma, que seria virar o jogo, ok? Quando eu estou perdendo para alguém, se eu estou jogando com alguém, e eu estou perdendo, ok? Está 3 a 1 para outra pessoa. Ou seja, eu estou perdendo, eu tenho um ponto. Mas de repente, eu subo 4 a 3 para mim. Então, o que foi que aconteceu? Eu acabei de virar o jogo, ok? Eu virei o jogo e ganhei. Beleza então, galera. Espero que tenha ficado claro como sempre. Já sabe, deixa o comentário aí embaixo, deixa o like, que isso ajuda muito. Galera, tem muita gente que não sabe o quão importante é deixar um like, deixar um comentário, compartilhar os vídeos na internet. É muito importante, porque aí eu vou saber que vocês estão gostando do tipo de conteúdo que eu estou colocando e sem falar também que é uma forma de me ajudar e também ajudar outras pessoas que não conhecem o canal a aprender da mesma forma que você está aprendendo. Se você está aprendendo com os vídeos, se você acha, caramba, eu estou aprendendo com esse cara, é muito útil. Por que não recomendar para outras pessoas? Recomendo o vídeo para a galera, ok? Eu agradeço muito. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau. 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 Tchau.